Mesmo que você esteja na sala, você sempre está olhando o jardim, sempre está olhando o céu, você tem esse visual bem interessante de estar no campo. Então, esse cliente é um cliente que já era antigo do escritório, já tinha feito casa com a gente, e já tinha uma casa de campo, era a segunda casa de campo dele. Então, é um tipo de cliente que é bem diferente, porque já conhece, já sabe o que é casa de campo, já tem experiência, já sabe o que quer. O terreno na Baronesa é um terreno inclinadíssimo, o que eu não acho ruim, porque eu acho que você tendo esse movimento, você cria vistas diferentes para a casa. Então, eu acho que um terreno com declive ou aclive, nesse caso era clive, eu acho que é interessante, mas dá trabalho, porque você precisa trabalhar ele. A casa tinha que ser totalmente térrea, isso era pedido do cliente, não tem nenhum degrau. Inclusive, quando você tem o acesso, você tem o acesso de carro até lá em cima, ou é uma ladeira e chega lá em cima, não tem nenhum degrau. E nós estamos falando de um terreno com um declive bem acentuado. Então, isso é um pouco um desafio, entendeu? Sendo esse terreno em declive e com a vista mais bonita, óbvio, para frente, para a rua, então a gente tem a rampa de chegada dos automóveis, que é uma rampa que tem que ser confortável, e ao mesmo tempo eu vou chegar num lugar que tem que ter o serviço e o social mais ou menos juntos. E a garagem, o abrigo de carros, fica na entrada, junto com a parte de serviço. Então, quando você entra ou a pé ou de carro, você entra na porta principal, na entrada principal, e você dá nessa galeria. Então, você entrando nessa galeria, você tem o lavabo, o escritório, tem um escritório também pequeno, a sala de jantar, a sala de estar, também com a sala de jantar, e o terraço e a área da churrasqueira, tudo uma grande área integrada. E o mais importante dessa galeria é que você andando por essa galeria, de um lado você só vê jardim, do outro lado você vê os ambientes, sala, sala de jantar, terraço e já tem a vista lá da frente, entendeu? Que dá para o jardim. Daí, lógico, que tem que ter várias suítes, tem que ter o terraço com churrasqueira, etc., que é o lugar onde mais fica, principalmente durante o dia. A área de lazer, ela está integrada com a sala, né? É onde as pessoas estão, onde as crianças vão estar, e sempre voltada para o jardim, para a piscina, porque a hora você está na piscina, a hora você já vem almoçar, mas é tudo perto, tudo fácil. Nesse caso dessa casa, eles gostam de nadar, nadar mesmo, então é uma raia de 25 metros. E tem sauna, enfim, e o resto que você quer, jardim, muito jardim, é sempre muito importante. Então, a cobertura é uma cobertura plana, que foi utilizada em vigas metálicas, mas tem vigas de madeira também para sustentar. Então, tem uma cobertura principal, que é a cobertura da sala, dessa área principal da casa, sala de jantar e o terraço, que tem um pé direito maior, e ela se repete, essa cobertura, vamos dizer, essa mesma ideia de cobertura de vigas de madeira e metálica, em uma menor escala na sala de televisão. O piso de mármore, travestino, é um travestino básico, muito bonito, tá? E muito prático também, que é isso que interessa numa casa de campo, porque ninguém quer ter muito trabalho e não tem muito desgaste, né? Já nos quartos, a gente optou por madeira, porque é mais aconchegante, né? E os revestimentos de banheiro sempre dão um charme, mas sendo uma coisa, assim, básica, sabe? Não muito de moda, nem muita... e nesse caso não tem nem tanta cor, é tudo branco, mas para destacar os objetos, as coisas das pessoas que vivem. Nesse projeto tem as esquadrilhas de alumínio, mas tem essa questão da madeira como estrutura na cobertura, né? Que você vê pelo fogo, que fica muito interessante, tem bastante pedra, e tem essa questão de alguns volumes serem inteiros de pedra, então você tem a pedra encontrando com a água da piscina. Olha, a coisa que a gente mais usou, vamos dizer assim, que dá um destaque de iluminação e ventilação, mais de iluminação nesse caso, é essa cobertura da sala, ela ser mais alta que as outras, e tem toda uma abertura, toda a volta, entendeu? Porque os beirais são relativamente grandes, então dá um sombreado, mas essa abertura, vamos dizer assim, encostando na cobertura, ela dá uma... além de ter uma iluminação mais alta, você estando dentro da sala, você consegue enxergar o céu, entendeu? Então isso dá uma iluminação bem legal. Nessa casa tem uma questão de ventilação cruzada, que deu para fazer, que ficou muito interessante, porque o oposto do terraço e da piscina, da área principal do lazer, tem um jardim como se fosse um jardim interno, e então a sala dá toda para esses dois lados, o que é muito legal, porque você cria uma ventilação cruzada, inclusive a iluminação também fica muito legal, porque a hora está vindo mais luz de um lado, a hora do outro, e é muito interessante ver também ao longo do dia que vai mudando, e daí vai ficando o pôr do sol e entra aquela luz diferente, que são coisas que quando você está em uma casa de campo você sente, em São Paulo às vezes não, porque tem um prédio, você nem vê a luz, o pôr do sol já se pôs muito antes, porque passou por um prédio e tal. Legenda Adriana Zanotto